E aí pessoal, olha só, hoje de forma diferente, com a Sombra, ela que acompanha a gente em todos os lugares E agora ela apareceu, tem que aparecer, a Sombra, já brincou com a Sombra? Olha a mão, tchau, e aí quando entrar na outra Sombra, ela vai desaparecer, será que desaparece? Tá todo seco, ali na frente ela volta, quer ver? Brincando com a Sombra Aparecer novamente, olha Isso quer dizer que o sol tá aqui atrás, olha Agora tá bonito, hein? Vou começar daqui